Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre o conceito de monômios, monômios semelhantes e o grau de um monômio. E o que são monômios? Monômios são expressões algébricas formadas por um único termo. E este único termo é constituído por duas partes. Vamos ver aqui alguns exemplos. O primeiro, 2x. 2x é um monômio porque é formado por um único termo. Este único termo, ele constitui por duas partes. A parte onde está a variável é conhecida como parte literal, chamada como parte literal. E a parte numérica de coeficiente. Neste segundo exemplo, nós temos aqui menos 5x ao quadrado y. O produto destas duas variáveis, x ao quadrado y, é chamada de parte literal. E a parte numérica, menos 5 de coeficiente. Menos 4 terços de abc ao quadrado. Então, o produto destas variáveis, abc ao quadrado, é a parte literal e menos 4 terços o coeficiente. O 9 é um coeficiente que não possui parte literal. É considerado um monômio? Sim, mas é um monômio apenas com o coeficiente sem a parte literal. Não possui a parte literal. E o zero é um monômio nulo. E o que são monômios semelhantes? Monômios semelhantes são aqueles que possuem a mesma parte literal. Ou seja, nesses dois exemplos nós podemos observar o monômio 8x ao quadrado y com o monômio 1 terço de x ao quadrado y e o outro monômio, menos 21x ao quadrado y. Observem que a parte literal é a mesma, ela é igual. Então, a partir do momento que você tem monômios que possuem a mesma parte literal, nós podemos falar que são monômios semelhantes. Um outro exemplo. Meio AB, menos 4 AB e 12 AB. São três monômios e esses três monômios possuem a mesma parte literal. Então, quando a parte literal é igual, nós chamamos de monômios semelhantes. E o grau de monômio? O que é o grau de monômio? O grau de monômio é dado pela soma dos expoentes das variáveis. Então, nós vamos pegar as variáveis que são a parte literal e nós vamos somar os expoentes. Neste monômio aqui, 3x ao cubo y ao quadrado. Então, para eu saber o grau deste monômio, eu tenho que somar estes expoentes. Então, 3x ao cubo y ao quadrado é um monômio de que grau? Então, eu somo 3 mais 2, 5. Então, eu vou falar que 3x ao cubo y ao quadrado é um monômio de grau 5 ou do quinto grau. O outro exemplo. Menos 1 quinto de AB. Quais são os expoentes que estão aqui nestas variáveis, na minha parte literal? Que expoente eu tenho aqui no A que não aparece? O 1. E que expoente que eu tenho aqui no B que também não aparece? O 1. 1 mais 1? 2. Então, o grau de um monômio é dado pela soma dos expoentes das variáveis. 1 mais 1? 2. Então, no caso, menos 1 quinto AB é um monômio de grau 2 ou do segundo grau. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido os conceitos através dos exemplos. Se você gostou, clique em gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Muito obrigada. Até o próximo vídeo ou a próxima dúvida. E não esqueça de compartilhar este vídeo com aquele amigo que está estudando este conteúdo. Tchau, tchau.